Saudade daquele GTA Honesto, jovem, trabalhador Tanta patife Marques, eu vou com aquele meu sacerdote antigão Não, você vai com o que eu escolher Você vai com o que eu escolher, que vai ser o caçador Caçador? Eu tenho um caçador Você vai de caçador E eu vou de que? Você vai do que você quiser Eu vou te chamar Eu fui de caçador Eu tenho esse deck, mas eu não arrumo ele faz uns meses Mas eu acho que dá pra jogar Eu acho que é face hunter, eu não lembro o que é Mas a gente vai testar, né Mark Zero Ai que gostoso, eu já Gravo tudo Eu vou ficar quieto até 10 minutos de vídeo Por que? E aí eu quero que você vá falar pros seus inscritos E aí eu vou falar... Fala aí galera O que que eu tava falando ao Patife? Fala aí galera que eu tava falando ao Patife Vem mais um vídeo de GTA Onde você joga com baralhos E personagens modificados né ao Patife Exatamente, eu tô com o Michael aqui na minha mão Eu prefiro, porque eu acho que é um jogo melhor que GTA Headstone melhor que GTA Headstone melhor que a vida né O que seria da vida? É melhor que GTA, Patife Cara, mas é que eu não sei, mas GTA é confuso né É melhor Brand Death Auto Se você não tem carta pra colocar Então pode pular É questionável Pode pular Olha, essa carta tá bem engraçada Ok? Ó, tá vendo ó A gente começa assim ó Ai Marks, como você é aggressive né Agressividade Agressive Pronto Eu não consigo trocar de deck, Marks Faz muito tempo que eu tô com esse deck de docinho Eu quero colocar o deck de ninja É porque você não sabe jogar né, Patife Quem não sabe jogar não faz deck Quem nem que nem eu Max, 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 Max Max, me respeita, Max Eu respeito quem joga bem Desnecessário Ele é... É verdade É verdade É... Sem pressa Nossa, como é que esse cara 2 barra 1 Entra com 1 de... Caralho, você consegue mais 2 de ataque É um lacaio nesse turno Que absurdo, cara Esse bicho é muito bom É bem bonzinho Nossa, é bem bom esse sargento abusivo Por isso que eu tenho meu baralho Por isso que você não tem É, Marks Na verdade assim Eu vou deixar você me bater um pouquinho Ah, eu posso dar um tapinha? Pode Ó, bem leve Tô passando a mãozinha agora Ah, que saco Eu precisava dar um jeito de matar esses seus bichinhos Não foi no saco, foi no teu lugar Aí eu parti Ahhhh Max, fica calma, Max Eu preciso pensar aqui, ó Eu vou descer esse amigo Tá quase gravando vídeo pornô Por voz É, por que que não dá strike? Eu acho que voz é tão sexual quanto... Verdade, hein Eu posso falar qualquer tipo Plavão presado que ninguém nega É, se você mostrar um mamilo Você leva um strike Mas se você falar sobre pirocas entrando em... Em anos... Acho que alguém tá perdendo já Cobras... Calma, Max Por que você tá com essa pressa toda? Por que eu tô ganhando? Porque você tá... Você tá nervoso, sabe? Sim Que isso Por que que ele ganhou bônus de vida? Porque eu... 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 Eu usei uma carta Ah, tá Bom, Max, agora começa a brincadeira um pouquinho, né? A gente desce primeiro esse Não gostei E vê o que acontece Desce esse Dá bônus pra ele Certo Ahn... É justo Com ele eu bato nele Por enquanto não tem muito o que fazer, não Tudo bem, eu não achei nada demais É... No meu turno Quando for minha vez Que vai ser agora Eu vou fazer uma coisa diferente Vai ser isso aqui Ahn... Enquanto eu faço isso... Ahn... Que coisa chata Eu posso... Deixa eu ver o que eu posso fazer Eu posso fazer... Nossa, isso é muito chato Meu Deus do céu Isso aqui E aí... Isso aqui Tá Mano, você tá muito face hunt Com esse chaman chato, né? O que que significa face hunt? É quem fica procurando sempre da porrada na cara do otário Que tá do outro lado do campo Nossa, eu faria muito isso na vida real com você Nossa, Marques Me respeita, tá? Gentileza Tapinha na carinha não dói, Paty Só aquele patate irritado, sabe? Não faz isso Ai, Marques Essa cartinha de doce é a carta mais idiota do mundo Vai, faz Tá Não... Calma, Marques Eu ainda nem comecei Ruim Ruim Eu achei ruim esse seu jogador Achei você E aqui Vai bater Aqui Ok O que esse cara aqui faz? Ele totem de cura Ai, que coisa chata, né? Bem chato Eu odeio totem de cura Bem chato mesmo, assim Bem chato Eu não entendo da necessidade de tanta chatice em uma carta Nossa, eu odeio esse bicho Você comprou pack O Azucrinatron só vem em pack, Marques Na verdade eu não comprei Ele veio só Seu pay to win Ah, pay to win Diz o cara que comprou o Naxirama por 60 reais Mas aí agora você tá com esse cara do Naxiramas Mas o Naxiramas é bom Aham Esse cara é bom aqui Esse cara é ótimo O Naxiramas é o pior personagem do mundo Que ter aquela carta tal fake e ninguém ganha Calma, Marques Todo mundo ganha, Marques Só você ficar chorando aí pro Naxiramas Todo mundo ganha o caralho Eu que não ganho Eu nunca ganho, Marques Aí vamos fazer o seguinte, Marques Eu vou colocar... Não gosto dessa carta Não gosto dessa carta Não gosto Não gosto dessa carta Aí você é bem engraçado de entrar Ah, e coloquei a carta errada, Marques Como você... Você se viu? Você gerou meu erro, Marques E eu não achei ruim, não Ficando bem sério com você Eu não achei ruim, não Ah, eu vou ter que fazer um sacrifício aqui, né Ai... Ai... Não pode Ai, um segredo Um segredo Ai... Eu nem lembro o que o meu segredo faz Ok Ok, ok Gostei, gostei Gostei, gostei Foi interessante Mas esses bichos... Esses Totens também são bem chatos, né Eles são bem chatos, assim Bastante chatos Esses Totens são... Ah, não Olha só o meu segredo, Marques Não Olha que coisa chata, né, Marques Não, ai... Ai... Voltou pra sua mão, Marques O cara errado Esse cara voltar pra sua mão Foi um erro tão grande da minha parte Eu tô bem triste Hum... Ali... Aqui, ó Olha só o seu Totens da cura com um ataque de louco bravos Ainda, ó Ele cura a vida dele que ele perdeu ainda Ó, 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 ó É, o Marques Tá bem difícil essa partida, viu, pra mim Ficou... Eu tenho uma carta que vai perder 4 de vida pra mim A cada turno Um abraço Essa partida ficou bem difícil mesmo, hein, Marques Eu acho que você, com seus 18 de vida, meus tempos de vida Eu acho que já tá decidido, né, Pati? Ó, Marques, eu vou te falar que tá bem difícil pra mim É que você não tem o que fazer, aí fica difícil mesmo É, ficou... Eu tô bem triste mesmo Você vai ganhar, Marques Eu não tenho que fazer mesmo assim, né? Marques, você vai ganhar, Marques Eu tô triste com isso, Marques Ai, eu agora me conto uma novidade pra ti Ai... Quanto será que tá o nosso placar? Alguém conta? Tá tipo, sei lá, 15, pra mim uns 3 pra você, né? Hum... Agora vai pros 4 Eu acho que sim Eu acho que eu vou fazer isso aqui tudo, né? Nossa, eu tomei bastante dano, hein? É, eu acho... É, eu acho que eu vou parar por aqui, por enquanto Ah, que saco! E aí, eu posso fazer aquilo e bater com o dinheiro ali? Tá com 12 de vida, 12 é o número mágico Porque é 6 vezes 2 é 12 E 4 vezes 3 é 12 Isso é incrível de pensar Vai! Hum... Bom, eu vou começar arriscando então isso aqui Odei Ah, boa garoto! Foi bom, foi bom Odei, odei, odei muito Que droga! Nossa, que ódio! Bato aqui nesse Não! Bato aqui nesse Não! E flechada no coração Isso, pra recuperar no próximo turno É o que dá pra fazer, Marques Eu to tentando Você tem que entender que eu to tentando, Marques Zero 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 Não tem, ele não tem We don't need no education Ah, que coisa chata esse bicho Eu não devia ter feito ele voltar pra sua mão Eu crio... Ah, não, Marques acabou Você ganhou We don't need no... Death Control Uh! Michael Jackson Não! Eu perdi! Que agonia! Desculpa, eu vou dar real pra você, Paty Mas quem é o melhor jogador de rádio 2 entre minhas 2? Quem é? Quem é? Quem é? Eu to triste! Eu estou triste Mas não, fica tranquilo Vocês vão lá no canal do Marques Zero agora Agora Clica aí no link que tá aí na descrição Que eu vou ter ganhado Eu vou ter ganhado na parte que tá lá Vai ter revanche pra você perder de novo Nossa, Marques E aí vai ser triste pra você, Paty Vai ser triste agora pra você Vai ser tão triste Eu vejo vocês lá no canal do Marques, viu? Não vou nem comentar nada Dá aí o seu joinha É nóis Adeus É nóis É nóis É nóis